Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um unboxing, desta vez com o PS4. The Last of Us. Remasterizado, a versão nacional lançada agora no início de agosto, precisamente no dia 8 de agosto. E esta é a versão nacional que está chegando aí com preço fixo de R$149. Tem lojas aí que você vê vendendo bem mais caro, mas é o pessoal tentando se aproveitar, porque foi lançado uma semana antes e aí o pessoal tentou se aproveitar vendendo por preços exorbitantes quase R$300. Então vamos abrir aqui. Eu nem abri ainda. É um unboxing, realmente unboxing, que eu nem abri a caixa. Então vamos abrir aqui, porque eu tenho todo aquele cuidado. Eu sou meio maluquete. Vamos ver se vai deixar. Deixou. Então, opa, calma ali, que não deixou por completo. Agora vai. Pronto, para preservar o plásticozinho. E bom, já andei dando umas olhadinhas pela internet e o box não é... Bom, não tem nada dentro. Eu olhei o unboxing da versão americana e não tem nada. Provavelmente a brasileira também não vai ter. Tá tudo em português aqui, lançado oficialmente pela Sony aqui no Brasil, com esse precinho bagatela. Opa, veio até um panfleto. Coisa que o original não tem. Quer dizer, o original ou americano, né? Não tem. E este aqui tem. Olha aqui. Uma imagem de fundo igualzinho americano. Show de bola. Um desenho legal aí. Que é preto e branco. Deu para ver aqui no entorno é preto e branco. Bem legal aqui. O label todo em português com a classificação etária. The Last of Us Remastered. Remastered. Remasterizado. E é isso aí, pessoal. Unboxing em jogo rápido, porque unboxing de jogo, ultimamente, os jogos... Ultimamente não, já tem tempos que os jogos não vêm com o manual e tal. Então, não tem muito o que mostrar. Mas só para vocês verem aí que o jogo foi lançado oficialmente no Brasil e com um precinho que é caro, mas os jogos costumam chegar aqui a 199 e esse chega a 149. Então, oficialmente nas lojas por 149. Não pague gato por lebre, pagando preços exorbitantes aí. 200, 300 conto. Não. Oficialmente que você vai achar por 149. E é isso aí. The Last of Us Remastered. PS4. Jogão, hein? Não preciso nem falar, né? Gráficos remodelados. Incríveis em 1080p, rodando a 60 frames. Algumas quedas às vezes, mas... Perfeito. Só elogios na internet. Notas beirando quase que 90, 100% a 10. Então, jogaço. Vai lá. The Last of Us Remastered. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho